Hino 241 do Canto Cristão, Palavra Abençoada Palavra Abençoada convite que contém, promessa e cumprimento com o infinito bem E cheio de ternura Jesus me chama assim, escravos do pecado e diz-nos vinde a mim Vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, triste e carregados, vinde, vinde a mim Vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, vinde a mim Abençoada a Cristão, Palavra Abençoada, Palavra Abençoada Palavra Abençoada Palavra Abençoada convite que contém, promessa e cumprimento com o infinito bem Vem cheio de ternura Jesus me chama assim, escravos do pecado e diz-nos vinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Tristes carregados, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Fracos e cansados, vem de brinde a mim Por que viver tão longe dos braços de Jesus Por que vagar nas trevas, podendo andar na luz Na vida sem proveito da culpa da aflição Corramos para a cena da eterna salvação Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Tristes carregados, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Fracos e cansados, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Tristes carregados, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Fracos e cansados, vem de brinde a mim E tudo para sempre, ouçamos ao Senhor Achando dor se alivio no seu profundo amor Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Vem de brinde a mim, vem de brinde a mim Vem carregados, vende-vos de amor, vende-vos de amor, vende-vos de amor, fracos e cansados, vende-vos de amor.